Hey guys, are you good? Francis Souza aqui. Vem cá, você já leu palavras em inglês tipo gonna, wanna, do'no e ficou sem saber de onde vem? Na verdade são abreviações em inglês que a gente chama de short form e é isso que eu vou te mostrar agora. O short form é uma forma de abreviação de palavras em inglês. First word, gonna, é o mesmo que dizer going to, que significa eu vou. Next word, you, muitas vezes você vai encontrar apenas a letra u, que significa você. Vou dar um exemplo juntando os dois. I'm gonna love you forever. Repeat again. I'm gonna love you forever. Next word, wanna, é o mesmo que falar want to, que vem do verbo querer. For example, do you wanna play with me? Repeat again. Do you wanna play with me? Next word, do'no. É o mesmo que dizer do not know, ou então don't know, que significa não sei. For example, I don't know why. Alguém me pergunta, por que ele fez isso? Why did he do this? E eu respondo, I don't know why. Next word, info. É o mesmo que dizer information. For example, info receive. Take a step. Repeat again. Info receive. Next word, be day. É o mesmo que dizer, bath day, que significa aniversário. For example, my birthday was yesterday. Repeat again. My birthday was yesterday. Meu aniversário foi ontem. Então é isso, galera. Existem muitas outras short forms. Só pra mostrar alguns exemplos pra vocês. Se você tem ideias de mais algumas que a gente pode fazer, que a gente pode gravar, deixa aí nos comentários. Se você já sabia de algumas, deixa também nos comentários. Vem subscrever no meu canal do YouTube. Corre lá e se inscreve, que tem aula toda semana, dicas de inglês. Vem fazer parte do meu grupo VIP de WhatsApp, onde a gente bate-papo e tira dúvidas de inglês todo dia. Abração, fico com Deus. Goodbye.